Decidi falar toda a verdade para vocês sobre todos os medicamentos utilizados vendidos no mercado veterinário agropecuário contra pulgas e carrapatos Então fique comigo até o final porque esse vídeo vai ser fenomenal e eu garanto que você vai adorar Seguinte, decidi falar a verdade para vocês porque eu vejo que muitas e muitas pessoas estão cada vez mais querendo combater as pulgas e carrapatos querendo combater os parasitas dos seus animais Pessoas que às vezes moram em regiões que não tem tanto acesso a informação Regiões onde não tem um veterinário fácil, um veterinário a fácil acesso E aí vocês acabam não tendo a informação correta para conseguir combater as pulgas e carrapatos os parasitas do seu ambiente E aí você acaba acostumando e caindo nas mãos da grande indústria que te diz que você precisa comprar os produtos contra pulgas e carrapatos E aí você quer saber qual é o melhor, qual é o produto que realmente vai funcionar que realmente vai resolver o meu problema Aí você tem aí produtos como por exemplo Frontline que é um dos mais antigos, tem a pipeta que você passa no dorso Tem também aquele spray, Frontline spray Você tem Revolution, Max 3, Fiprolex, Protetor Pet, Bravecto, Nexguard e tantos outros produtos com a mesma finalidade de acabar com as pulgas e carrapatos do seu cão Só que na verdade nenhuma delas vai resolver efetivamente Sabe por quê? Por conta do seguinte O problema dos parasitas não está nos produtos O problema dos parasitas não está no seu animal O problema dos parasitas está no ambiente Então o que acontece? De nada vai adiantar você gastar dinheiro, pagar caro em comprar vários e vários produtos Coleiras e tudo mais Os mais modernos, os mais avançados e tudo Se você não fizer uma limpa no seu quintal Uma limpa no espaço onde seu animal fica Esse é o grande porém, esse é o grande problema Se a gente simplesmente comprar produtos Eu não vou conseguir resolver o problema das pulgas e carrapatos do meu animal Um ambiente como esse que eu estou aqui Que tem terra, tem grama, tem mato Tem alguns paletes ali Então o que acontece? É um ambiente que está propício a apresentar esses parasitas Então isso faz com que realmente seja difícil você conseguir combater As pulgas e carrapatos desse espaço Primeiro porque é uma área muito grande Segundo porque a gente tem vários animais Terceiro porque realmente fica caro você comprar produtos para todos os animais Todos os meses Só que você precisa combater primeiro os parasitas que estão no ambiente Ajuda, ajuda muito quando a gente utiliza os produtos nos animais Quando a gente realmente acaba com os parasitas dos animais A gente passa sempre Alguns desses produtos, todos eles funcionam Todos eles ajudam, todos eles vão ser eficazes Só que não somente eles Você deve também pensar em fazer o controle de detetização do seu ambiente Porque é lá que está a maior parte da infestação desses parasitas Então procure fazer a detetização do seu ambiente Com algumas fórmulas simples que vocês podem utilizar Vocês podem fazer aquela vassoura de fogo É um instrumento, pode colocar no Google lá Vassoura de fogo Vai aparecer lá um instrumento para você comprar É um ferro grande assim Que tem uma boca maior Que você conecta do bujão de gás Você acende, ele só é uma labareda de fogo É um lança-chamas Esse lança-chamas ele dá uma labareda de fogo Que você pode passar essa vassoura de fogo Por todo o ambiente onde o seu animal fica E aí dessa forma você consegue Acabar com a infestação Matar todos os ovos e larvas Das pulgas e carrapatas que possam estar no seu ambiente Essa é uma das formas que você pode utilizar Segunda forma, cal virgem O cal ele deixa o local ácido E o excesso de acidez O excesso de falta de líquidos No caso um ambiente que vai ficar muito ácido Ele tende a ficar mais ressecado E isso acaba sendo incompatível com a vida E a gente também consegue fazer uma detetização desse ambiente Então você pegar cal virgem e polvilhar Em grande excesso, em grande quantidade Por todo o ambiente Onde o seu animal passa, onde o seu animal fica Por todo o seu terreno Ajuda muito a fazer essa detetização também É uma detetização química que a gente chama Outra coisa que a gente pode tentar utilizar Seriam produtos químicos Que você compra nas agropecuárias Nos pet shops Na sua região Que eles fazem o combate desses parasitas Você vai comprar esses produtos Que o pessoal mistura na água E pulveriza o gado Não use esses produtos no seu animal Você pode utilizar eles no ambiente Triatox, Butox São os mais comuns Aí tem aqueles outros Colosso E tantos outros aí No mercado Pode usar todos eles Funcionam Ajudam muito Só que aí você precisa ter um pouco mais de cautela Com relação aos seus animais Porque esses animais tem que estar Eles tem que estar afastados Não pode estar em contato direto com esses Com esses produtos Porque isso acaba Pode acabar Intoxicando os seus animais E não é isso que a gente quer Então você tem que restringir os seus animais Um canil Passa o produto em todo o quintal No dia seguinte Você solta os seus animais Um quintal E passa no seu canil Porque aí você detetizou As duas regiões O problema maior Dos produtos químicos É que você precisaria fazer Ou mesmo da própria vassoura de fogo É porque você teria que fazer isso Pelo menos Duas vezes por semana Durante pelo menos Quatro semanas Então seja um mês inteiro Fazendo esse processo Pulverizando o seu quintal inteiro Duas vezes por semana Para você poder conseguir Quebrar o ciclo Das pulgas e dos carrapatos E realmente acabar Com essa infestação Se você tiver quintal Vizinho com quintal Possibilidade Dos seus vizinhos Ter animais de criação Às vezes esses parasitas Podem estar vindo Do seu vizinho E aí você precisaria Conversar com o seu vizinho Para poder fazer Esse tipo de trabalho Também lá No seu vizinho Para evitar Que venham as infestações Você cuida do seu quintal Você cuida do seu terreno Seu vizinho não cuida No dele E aí daqui a pouco Passa tudo Do quintal dele Passa tudo Para o seu Para os seus animais Então o que eu quero Que vocês entendam É que eu não sou Contra as indústrias Eu não sou contra Esses produtos Que são vendidos Para o controle De parasitas Dos seus animais Mas eu tenho Que alertar vocês Que somente Usar um front line E achar que vai resolver Não vai Somente comprar Um bravecton Um next guard E vai resolver Não vai resolver Infelizmente não Qualquer um desses produtos São bons E funcionam muito bem No entanto Não somente eles Eles são bons Junto com Um controle Do seu ambiente Beleza Se você mora em apartamento Casa É mais fácil Mas para quem mora em chacra E sítio E fazenda Como é a realidade Na maior parte Das pessoas do Brasil Você precisa ficar Atento a essas dicas Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá joinha Compartilha com seus amigos Que esse vídeo é valioso É um vídeo de utilidade pública E aí você Se inscreve no canal Ativa o sininho Da vaquinha ali Coloca em 100% Para você receber as notificações Sempre quando eu postar Vídeo novo Por aqui Beleza Quem quiser saber mais Se aprofundar Nesse passo a passo Ter o meu auxílio Meu suporte Basta você vir Ser meu aluno Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo mesmo Você tem acesso A conhecer todos os nossos cursos E treinamentos Tenho diversos cursos Onde eu falo Aprofundadamente Sobre cada um dos temas Todos os cursos Tem certificado de conclusão E tem também A garantia de satisfação Comprou o curso Sete dias Não gostou do curso Devolva o seu dinheiro Não quero o seu dinheiro Quero a sua transformação Eu quero o seu conhecimento A sua mudança A sua melhor interação E comunicação Com o seu animalzinho Beleza Conte comigo Um grande abraço Tchau